E as matrículas na educação básica registraram alta em 2022 e a aprovação de alunos começa a atingir os índices pré-pandemia. Os dados são do censo escolar. A pesquisa revela aumento no número de matrículas em 2022 na maioria das etapas de ensino e confirma que as aprovações começam a voltar ao patamar pré-COVID-19. Houve cerca de 100 mil novas matrículas no ensino médio e 260 mil no ensino profissional. Crescimento também na educação infantil. 36% das crianças até 3 anos frequentaram a escola no ano passado. A meta para 2024 é atingir 50% desse público. O ministro da Educação destacou que os dados servem para o país construir políticas públicas. Para que a gente possa não só avaliar a situação da educação brasileira, mas construir os caminhos e os desafios que nós temos pela frente. Nenhuma política pública, ela existe com êxito se ela não for planejada e o planejamento só existe se tiver informações. Obrigado. Obrigado.